Deu adeus, escritora faleceu hoje aos 98 anos de idade. Estamos falando da Lígia Fagundes Teles, que faleceu em São Paulo e ela era escritora e integrante da Academia Brasileira de Letras, a ABL. A informação foi confirmada pela própria ABL. Lígia foi vencedora do prêmio Camões em 2005 pelo conjunto da obra e do prêmio Juca Pato em 2009 com o intelectual do ano. A escritora nasceu na capital paulista, estudou na escola Caetano de Campos e se formou na faculdade de Direito do Largo de São Francisco na Universidade de São Paulo, a USP. Ela faleceu em casa em São Paulo de causas naturais. Então é isso que o canal hoje eu estou trazendo para vocês. Comentem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem bastante esse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend